E aí meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e pra quem não me conhece, eu sou o Vangelo, moro no Japão e hoje meus queridos é o seguinte, acabei de vir aqui com o meu carrinho pequenininho, baratinho e eu tô até estranhando porque sobra espaço no estacionamento, né? Kaivoke fica bem apertadinho, bem justo, né? E o que eu tô fazendo hoje? Eu tô vindo aqui, primeiro deixa eu explicar pra vocês, hoje o raiozinho recebeu alta, né? Ele chegou em casa, a gente colocou ele pra dormir, eu também dormi, acordei, amolei minhas facas e agora eu tô vindo aqui no Aptam, nessa loja aqui, ó, se liga, naquela loja ali meus queridos, ó, nessa aqui, ó, chama Acatian. E o que eu vou fazer aí? Dona Rafaela tem que ficar um mês sem poder dirigir o carro, então agora a responsabilidade de comprar as coisas por enquanto fica pra mim. Tá um frio agora e eu vou nessa lojinha que vende produto de criança e eu preciso comprar umas paradinhas, isso mesmo. E eu vou tentar mostrar pra vocês, vamos ver se eu vou conseguir filmar ali, porque como hoje é domingo, tá muito lotado aqui dentro, então fica meio embaçado ficar filmando, né? Mas enfim, bora lá ver se nós encontramos os presentes, quer dizer, as coisas que o raiozinho precisa. Acabei de chegar em casa, a sacola tá aqui, acabei não filmando lá porque tava muito lotada, eu tava na procura de um sabão e eu não achava, ficava perguntando pra japonesa, a japonesa procurava lá e acabou enrolando todo o meu tempo e não deu tempo de eu mostrar nada pra vocês. E o raiozinho tá ali, ó, acabou de mamar e tá ali, não dorme, não dorme, ó lá, ó lá que peguecinha desse meu nenenzinho, meu Deus. E agora o papaizinho vai mostrar pra vocês o que eu acabei comprando, na verdade a mamãe também não viu, e vamos ver. Ela tá procurando um peitinho pra ele. Tá procurando, meu filho. Põe a chupetinha nele, põe. Ele aprendeu a chupar a chupetinha agora, ó lá, você dá uma chupetinha, porque senão, coloca lá a chupetinha pra ele, ó lá, ó, porque senão ele não tem fim. Ó lá, ó, pronto mamãe, pronto, resolveu o problema dele, ó lá, agora ele chupa aquele ali, chupa até dormir, ó. Que lindinho, vamos lá, vou mostrar pra vocês, meus queridos, deixa eu abrir aqui. Olha esse aqui, ó, tem uma, ó, eu não gostei muito da cor, mas esse aqui tem um encostinho pra pôr na cabeça, que você que a mamãe põe a pano embaixo. É uma que a mamãe gosta, né, porque é uma mamãe de olho, papai. Azulzinho? É, é uma azul pra esse marrom, mas é um pitinho. Tá bom. Tipo, o outro é um tecido muito mole, sabe aquele cinza? Nem parecia que tinha. Aí aqui, ó, ele tem um velcro, né, pra você escolher, vamos por, no lugar que você quer e colar, pra ele colar, encostar a cabecinha, né, mãe? Hum, que legal. Né, igual na foto ali. A garrafinha térmica, meus queridos, é pra deixar a grinha quente de volta. Da Disney, né? Hum, hum. 500ml, é a que tinha, tá? Pouquinhos. Deixa aqui. Olha, eu comprei esse seto aqui, vem três, vem aqui no decílio, tá? Hum. Deixa só. E a mamãe vai brigar, ó, vem que o papai comprou esse aqui, que tava a briga lá, de lavar a mão. Hum. Mas deixa eu explicar pra você o porquê. De todos que tinha lá, nenhum era de lavar a mão, de matar a bactéria. Entendeu? Aí você tem a maquininha, né, aí você coloca o refil aqui, aí você rela o sensor aí e já dá uma espumada na mão. E... Achei barato a conta com a propaganda isso aqui, Chuto? Milão. Não. 1.400. 1.400. 1.400. É... A mão abri também aqui já. Deixar aí embaixo. Dá pra deixar aqui, né? Deixar na pia aqui. Porque eu falei que era pra lavar a minha mão. Hum. E ela me trazia shampoo. Ah. E eu falei, não, a shampoo eu tô vendo, eles têm. Ah, será que é de pia? Será que é de pia? Ah, deve ser, quando é elétrica, né? Quando é sensor, olha. Como é que é? Adinho. Aí vem o refil aqui. Tomara que o cheirinho de laranja, tomara que não seja ruim. Hum, tinha outro sabor? Hum. Hum, viu? Eita, fica pra cima assim? É. Aí, pode puxar, não. Aí. Já sai a bosta, né? Ó, eu peguei esse leitinho, né? O grandão. Pra você guardar. E aí, esse aqui você tinha falado pra você de 50, né? Hum. Mas aí eu peguei o de 100, porque você falou que depois de 8 dias, comecei 80. Ah, é. Eu falei, vai ficar 50, fica ruim. Então, a minha, eu peguei um de 100, só pra 20, tá? Bem pensado. Bem pensado. Bem pensado. Tá? E agora, o que eu fui atrás do que, na verdade, se eu sair, é só por causa desse aqui, ó. Vou até abrir aqui pra vocês. Pra vocês verem, né? Que não é pra vocês, é pra porra é alta. Só pra vocês verem, né? A gente comprou o outro, mas... Eu comprei um outro, mas eu não gostei. Aí agora, esse aqui eu peguei um combo. Não, um seta. Vem esse aqui. Esse aqui é de outra marca, né? O da Pigeon. É. Mas você pode usar esse aqui até acabar, tá? Aquele ali. Esse aqui é de lavar. Aí vem mais um refil desse, né? Aí vem um quiche pra lavar, um paradinho pra lavar. Mas a gente ia com... Soubesse, né? É esse aqui, ó. É esse aqui que a gente quer atrás. Porque a gente improvisou o nosso ali. Nossa irmã. Improvisou com o Tapa Huerda aqui de casa mesmo. Pra deixar mergulhado, né? E o ideal é esse aqui, ó. Depois você mostra o outro. De pôr no micro-ondas. É o mesmo efeito, só que... Achei que dá mais trabalho, né? Se é só enfiar. E é a Suzinho. Tem que ele encaixa aqui também, se quiser, né? Hum. Aí você vai soltar aqui, ó. Pra não afundar. Ou você pode fazer igual o que a Lama, né? Hum. Guardar dentro aqui também. Aqui, ó. É 50 e aqui é 25. É o medidor, né? No caso, se for colocar o iníquido, né? Mas ele veio... O líquido não veio? O líquido não. Ele veio esse aqui, ó. Hum. Tem ali. Ganhou de mostra. E é isso, meu filho. Agora eu vou encher d'água, vou deixar uma madeira. Vou tirar aquele Tapa Huerda ali, que tá feio. E lógico, né? Vou curtir o raiuzinho. Porque o papai vai trabalhar amanhã. Mas o papai vai mimir com o raiuzinho hoje. Mudadinho. Vai sim. Então até amanhã, meus queridos. Quando eu voltar do trabalho, eu mostro mais o raiuzinho pra vocês. Ele vai tá maiorzinho. Porque cada dia parece que o bicho... Fica gigantão. E tá lindinho de chupetinha, rapaz. Meus queridos. Cheguei em casa do trabalho agora. E dá uma olhada. Raiuzinho tá mimindo ali. E a mamãe tá aí. Dá um olho. E chegou essa encomenda aqui pra nós, do Brasil. Isso mesmo. Quem mandou pra mim foi meus familiares. Vamos ver, vamos ver. Piquinha. Olha. Que bonita. Uma espelha. Ai, que lindo. Oi. Ai, que lindo, mamãe. Vai, vai, vai. Olha, que lindo, combina com o berço. Olha aqui, ó. Que bonita. Bonita demais. Vamos ver a outra aqui. Olha, de banho. Hum, de coroinha. Um pouquinho, ó. De coroinha combinando. Que lindo. Eba. E mais um agora. Olha esse aqui. Olha que lindo, ó. Ai, que lindo. Manta, né? Manta. Que bonito, né? Olha aqui. Que bonitinho. Tá pegando? Tá. Tem esse. Que lindo. Tem esse. Olha que bonitinho. Olha aqui. Olha que bonitinho. Camisetinho. Que isso? Que flore, ó. Olha que lindo. Será que dá já? Acho que sim, ele é grandão. Nossa, que dá. Já é. Perigoso fica pequeno, quase. Já vou lavar já. Olha esse aqui, que bonitinho. Diz agora já. Tem que usar correndo, né? Ai, que bonitinho. Tá bonitinho. Vai ficar bonitinho. E olha aí o que o meu irmão mudou fazer. Olha que da hora. Meus queridos. De Barros Baby. Esse aqui é a logo, né? Esse aqui é a logo da empresa, da colheita mecanizada, né? De Barros Recuperador, colheita mecanizada. Né? Aqui é um J e um V. Né? Aí é a camiseta do funcionário, do De Barros. Legal? Baby Rael. Tá legal ou não? Tá legal ou não? Que origem. Seu sapequinho. Que da hora. Meu irmão mudou fazer. Eu vou colocar e vou postar rapidinho. Lava hoje, amanhã nós posta. Quero agradecer a minha irmã, Michele. A Eliane, minha cunhada. O Jefferson, meu irmão, pelos presentes. Muito obrigado aí. Top demais. O Raelzinho vai adorar. E assim que a Dona Rafa ir lavar, aí a gente vai colocar nele. Que já tem que usar por esses dias mesmo, porque senão vai perder. Né? Olha, mano. Que da hora. Agora eu vou ir tomar meu banho e tomar meu café, porque daqui um pouquinho ele vai acordar. A gente vai ter que dar banho nele. E é isso. Correria Franética. Fique ligado aí. Não perde nada. Não esqueça de comentar. Comenta muito aí. Deixa o joinha, Sapeco, Fortalece o seu canal. E é isso. A vida do bandido tem que falar baixo que ele escuta a voz do pão. Aí ele quer acordar. Tô tendo aqui um pouco. É isso, meus queridos. Sapeco, Fortalece o seu canal. Não esqueça de deixar bastante comentário, porque você sabe que isso ajuda. Além de eu gostar de estar lendo o comentário de vocês, ajuda demais a divulgação do canal aí. E esse foi o videozinho de hoje, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui. 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 Fui.